Oi amiguinhos, meu nome é Rose e hoje eu vou fazer a poda do meu nirá e da minha cebolinha. Aquele gatinho ali que lembra lá, ele pulou em cima do meu nirá e da minha cebolinha e olha só. Então eu resolvi fazer a poda dele, que ele tá bem cheio o vaso e é bom de vez em quando a gente fazer a poda pra deixar as folhas sempre pra cima. E aproveitando que aquele gatinho fez essa arte, então eu vou aproveitar e já vou fazer a poda dele. Porque aí elas crescem pra cima novamente e fica um vaso bem harmonioso. Vou fazer a poda da cebolinha e do nirá. Eu já fiz a poda desses aqui, agora eu vou continuar fazendo a poda dessas aqui. E assim, ele levanta assim, assim. Aí, vai desse jeito, tá? O meu netinho, meu cameraman, vai filmar aqui enquanto eu faço a poda aqui do nirá, amiguinhos. Quem tá gravando agora pra mim é meu netinho, o Emanuel. Né, Emanuel? Uhum. Ajudar a vovó, né? Fazer os vídeos dela, né? Então, agora nós vamos fazer a poda aqui. Né, lembrando que a gente tira até um certo ponto. Tá vendo como ele ficou emaranhado? Assim, ele não cresce pra cima. Então, quando isso acontece, a gente tem que fazer essa poda aqui. Pra ele voltar a crescer retinho pra cima. Olha o cheiro de nirá. Nossa, adoro o cheiro de nirá. Aqui, tá vendo? Tem que crescer igual esse aqui, ó. Pra cima. Aí, tá vendo que ela ficou tombada? Porque o gatinho pisoteou aqui. Aí, nós temos que vincar e retirar, né? Aí, eu vou aproveitar e pôr um pouquinho de terra aqui também. Então, a gente vai tirar nessas que ficou de lado, assim. Pra elas crescerem igual. Tirar nessas que não cortou. Daqui, mais ou menos umas duas semanas, ele já vai tá todo bonito de novo. Depois eu mostro pra vocês. Agora, a gente vem aqui e tira essas folhas secas aqui, tá vendo? A gente vem e tira todas essas folhas secas aqui. Deixa só essa mais verdinha. Aí, eu vou tirar essas folhas aqui, dar uma limpeza aqui e já volto, amiguinhos. Tá vendo esses aqui? Esses aqui é o que eu já limpei. Agora, olha esses aqui. Que ainda tá com as palhas secas. Elas têm que ficar todas daquele jeito ali. Sem as palhinhas secas pra elas se desenvolver melhor. Então, eu vou tirar essa folha. Já fizemos a poda do nosso nirá. Já limpamos ele. Tiramos as folhas secas. Depois, eu vou fazer a seleção dessas folhas aqui. E guardar pra usar nas minhas receitas. Agora, nós vamos fazer a poda da cebolinha. Mas, eu vou fazer a poda só desses pezinhos aqui que estão tombados, amiguinhos. Tá vendo? Daqueles ali que estão em pé, eu não vou fazer, não. Eu vou colocar o meu câmera, meu netinho, pra gravar aqui pra nós. Vem cá. Levanta. Deixa eu levantar. Deixa eu colocar. Eu vou colocar. Então, vamos aqui podar os nossos pezinhos de cebolinha. Vou separar os pezinhos que estão tombados aqui. Pra mim fazer a poda. Pra não podar os que não estão. São só esses aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui pertinho que vai nascer as próximas folhinhas. E arranca. E vamos cortando esses pezinhos aqui que estão tombados. Essa cebolinha aqui, eu vou aproveitar e colocar na comida que eu vou fazer hoje. Essa daqui eu vou cortar só essas que estão tombadas aqui. Tá vendo? Porque as tombas assim, depois fica ruim. Ela vai emaranhando uma na outra. Pra gente que faz só pra consumo de casa, é bom fazer assim, né? Cuidar pras plantas nascem bonitinhas, né? Não é tinta gripada. Ontem ele tava com febre, né, Emanuele? Uhum. Esse tempo frio. As crianças tão todas gripando. E ele adora ajudar a vovó aqui na mini horta. Não adora? Uhum. Pronto. Agora eu vou tirar, limpar. Tirar essas folhinhas secas. Daqui mais ou menos, duas semanas, ela já tá toda brotada novamente. Tava precisando também fazer essa poda aqui na cebolinha e no mirar. Fazer a limpeza aqui. As folhinhas secas, né? Eu fiz isso aqui no pezinho de mirar. Vou acabar de fazer a limpeza aqui, amiguinhos. E já volto. E está feita a poda dos nossos pezinhos de mirar e de cebolinha. Agora eles vão crescer bem mais bonito e retinho. E aqui está o nosso mirar e a nossa cebolinha depois de ser lecionada. E esse foi o vídeo, amiguinhos. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu joinha. Tchau, tchau, tchau.